A Amanda fez uma pergunta, Zaidan, muito legal, sobre a gente se vender, sobre o marketing pessoal da gente. E olha o que acontece. Muitas das vezes o currículo vende a pessoa. Quando você vai procurar um emprego, o que a gente coloca? O nome, a experiência, os dados pessoais. Você deixa aquele currículo atraente para o empregador. É um currículo que a pessoa olha e fala, uau, eu preciso desse profissional na minha empresa. Isso é a expectativa que você gera sobre você. O que te emprega é o seu conhecimento técnico, a sua experiência, a sua apresentação, o seu marketing pessoal. Isso é o que te emprega. Mas o que te demite de uma empresa? São os seus comportamentos. 87% das pessoas que foram demitidas, segundo uma pesquisa da revista SA, elas não foram demitidas por ausência de conhecimento. Ou seja, elas não perderam o emprego porque elas não sabiam, tecnicamente, fazer o que elas precisavam fazer. Elas perderam o emprego porque elas não sabiam se relacionar com outras pessoas, porque elas causavam confusão na empresa. Elas causavam mal-estar. Às vezes eram até bons profissionais, mas insuportáveis. O que empregou ela foi o conhecimento técnico, mas o que demitiu ela foi o comportamento. Olha como é importante o autoconhecimento. Porque muitas das vezes o comportamento que eu exerço sobre o coletivo, sobre a outra pessoa, é inconsciente. É um hábito que eu já adquiri e hábito, ele só acontece. Você não pensa. Por exemplo, você dirige, Amanda? Não. Então, por exemplo, quem aprendeu a dirigir? Zaidan, que ano que você tirou a habilitação? Faz tempo, velho. Faz tempo. Quando o Zaidan tirou a... Tirei a habilitação em 1969. Então, vamos lá. Em 69, quando o Zaidan teve o contato com o carro a primeira vez... Não, eu tive em 65 na Volkswagen. Na Volkswagen. Quando ele teve o primeiro contato, ele teve que olhar para o pedal, ele teve que entender que com a perna esquerda ele ia pisar na embreagem. Aí ele ia engatar a primeira. Já tinha que estar com o cinto. Você tem três vidros na tua frente... Naquele tempo eu não tinha o cinto, não. Nem cinto, olha aí. Mas a primeira vez que você vai aprender a dirigir, a sua mente tem que estar concentrada, porque é muita informação. É muita. É embreagem, acelerador, e assim vai. Depois que você faz isso há alguns anos, provavelmente o Zaidan já entra no carro, ele nem vê, ele já sai dirigindo, ele nem pensa. Então, o hábito... É automático. É automático. E um hábito, ele faz... E por que existe o hábito? Para poupar energia do nosso cérebro. Aquilo que você já aprendeu... Imagina se você tivesse que pensar para escovar os dentes todos os dias, pentear o cabelo. Se você tivesse que aprender isso todos os dias, de novo. Então, um hábito serve para você poupar energia. E o nosso cérebro, nós viemos de uma evolução de poupar energia para a sobrevivência. E aí a gente não percebe. Então, o comportamento, às vezes eu exerço sem perceber. E as pessoas podem até falar para mim, eu entendo isso como uma ofensa. Quando muitas das vezes é um toque. Mas é claro, tem uma prerrogativa que eu gosto muito de pautar. A gente não paga nada para falar. Mas da maneira que eu falo, eu pago caro.